Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal Sine Road, na playlist do primeiro contato, vou trazer para vocês aí um jogo recém-lançado aí, gratuito, para vocês aí na Epic Games, na Store da Epic Games aí, tá? Se você for lá, você pode pegar o jogo aí, tá gratuito pessoal, tá? Durante essa semana aí, tá? Então o nome do jogo é Signe All Guns Blazing. Para quem gosta desses jogos de navezinha, que vai atirando, vai trocando armamento e tal, esse jogo você vai curtir bastante. Vou trazer um gameplay aqui para vocês, tá? Direto aí, gravado. Poderia aí estar trazendo o trailer do jogo, né pessoal? Mas aqui a melhor experiência mesmo é trazendo o gameplay, tá? Eu já estou aqui, ó, na parte, vamos continuar aqui, tá? Eu já estou aí na fase 4, mas eu vou mostrar para vocês aí a fase 2, que é uma fase, assim, mais tranquila de fazer, tá? Então ali você tem o nível de dificuldade entre fácil, médio e difícil, tá? Eu aconselho a vocês no começo a jogar no fácil, pelo seguinte pessoal, ele é um jogo muito desafiador, tá? Traz aí muita dificuldade para você jogar, tá? Eu estou trazendo aí também no primeiro contato, na playlist do primeiro contato, porque eu achei um jogo bastante interessante, pessoal, tá? Então fica a dica aí para vocês baixarem, aproveitem aí essa semana que está gratuito aí na Epic Games. Se você tem o aplicativo da Epic Games no teu computador aí, né? O launcher da Epic Games aí no teu computador, aproveita e baixe, tá? O jogo, tá? Não custa nada aí de graça, tá? São 21 gigas de instalação, tá? Vamos lá, vamos mostrar para vocês aí. Espero que vocês gostem. E também, pessoal, dizer que se vocês gostam de conteúdos assim, deixem na descrição se vocês estão gostando. E também, pessoal, pedir para apoiar o canal, deixando o seu like, curtindo aí, né? O vídeo, compartilhando com seus amigos e se considerar se inscrever no canal. Muito obrigado e vamos lá. O vídeo, compartilhando com seus amigos e se inscrever no canal. Então essas são energias, né? Da nave. Tá? Se você está jogando no controle, o gatilho de acelerar como se fosse do carro é a primeira arma, tá? É essa que eu estou atirando aqui. Mesmo que eu não passe, pessoal, já fica aí para vocês, porque mesmo no fácil, é um tanto difícil, tá? Aí ele volta, né? Se caso você morrer, vai pegando a energia ali, né? Isso só no fácil, no difícil, você não volta, pessoal. Você tem aqui os mísseis também, pegando as energias. Ah, é um tanto difícil mesmo, tá? Mesmo no fácil, aqui você nunca vai ficar sem energia, né? Sempre vem naves, elas deixam energia para vocês, vai pegando. Então, com cuidado com os seus mísseis aqui, né? No analógico direito do controle, clicando nele, se ele tem um clique, é você joga um míssel, né, pessoal? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, ó lá, ó, e aqui você também direciona o raio para onde você quer que ele vá, tá? E com o esquerdo, direcional esquerdo, você controla a nave. Com o gatilho direito, é a arma primária e com o gatilho esquerdo, a arma secundária que daí ele joga no chão, né? Vai olhando sempre ali a tua energia, né? Vai coletando aqui as energias, porque ele estabelece, cada um desses estabelece uma energia ali, né? Está no canto inferior esquerdo a barra azul ali. Bati, continua de novo. Aí aqui, pessoal, você fazendo esse procedimento, né, não passando, você tenta de novo e vai assim, tá? Então vamos lá tentar mais uma vez aqui. É um jogo bastante desafiador mesmo. Tá, mas aqui a cinemática dele é um jogo bastante cinematográfico aí, bastante incrível aí. Aí uma bela dica aí, bela aquisição. É um jogo fácil, não tem graça, né, pessoal? Vai pegando aqui, estabelecendo a tua energia. A primeira fase ali é um tanto bem difícil, pessoal. Tenta se manter aqui, né? Cuidado aí com os inimigos, pega as energias, varia bastante de lugar aí. Você vai se dando bem, hein? É um jogo que exige bastante pensamento, velocidade de pensamento e raciocínio rápido, né? E você entender, pegar a dinâmica do jogo aí. Não dá para colher e matar tudo que está na tela, né? Com o tempo você vai melhorando as tuas armas. Mas o importante aí é que vocês curtam o jogo e aproveitem que ele está gratuito aí na Epic Games Board. Então vai lá, se você tem a sua conta na Epic Games, não custa nada ir lá e solicitar o jogo para você. Lembrando, pessoal, não estou sendo patrocinado. Esse vídeo não é patrocinado pela Epic Games. Eu estou trazendo aqui no canal mesmo, porque eu achei um jogo bastante interessante, tá? E lembrando, é um jogo aí da Konami, tá? Um japonês aí sempre fazendo jogos incríveis. Vai dar uma queda de frame, né? Que são muitas coisas na tela. Veja até o teu linear ali onde você pode ir. Tá vendo que tem uma linha ali, então daquela linha vocês não podem passar muito. É um jogo como se fosse um jogo de fliperama, né? Lembrando os bons e velhos jogos aí de fliperama. E aí uma grande dica aí pra vocês aqui no canal SaimGrowth na parte do primeiro contato. E realmente, pessoal, esse foi um jogo muito, que me entusiasmou muito. E foi a primeira vez, é a primeira vez que eu estou jogando, tá? Nem eu tinha ouvido falar. Realmente eu olho os jogos gratuitos na Epic Games. E hoje, nessa semana aí, tá esse jogaço aí pra vocês. Vamos lá. Aqui daí você alterna, entre aí, pegando, vai deixando um pouco, só vai desviando né? A parte de baixo ali dos ataques, porque não dá pra matar muita coisa embaixo, pessoal. Se você for parar, você para de jogar aqui em cima, matar e pegar as suas energias. Pega porque é importante. É um jogo frenético aí, é um jogo bastante pra quem gosta, né, pessoal. E eu, como gosto dessas, jogo sci-fi assim, então. Incrível. Veja, uma navezinha bem pequena ali, pela cutscene do jogo, né? Vocês vão poder perceber aí, também as cutscenes aí, são bastante interessantes no jogo. Bem cinematográficas. Vai coletando aí a energia, porque ela vai baixando e vai aumentando. Cuidado com essas coisas no meio, hein? Ou vai pra um lado, vai pro outro. Para num lugar e fica, pessoal. Para num lugar e fica. Se não, tá. Aqui você vai matando. Vou matar minha tintinha, né? Mas eu tô reestabelecendo aí. Treme aqui o controle, né? Vai. Opa, vamos lá, vamos ver, muito bom. Toma cuidado, você só pode passar por ali, então toma cuidado em não bater. Sempre vejo aqui ó, o espaço que tem, pega as energias, dá o espaço, passa, bate mesmo, mas aí você vai coletar nova energia, aí vai pegando aí. Deixa ele passar para lá, vem para cá e vai aí, porque o foco é destruição e pegar energia, pessoal, para você se mantendo no jogo. Mantenha aí numa zona defensiva, não vá muito para frente ali, porque eles se fecham. Passa e vamos lá tentar enfrentar o chefe. Fica sempre no centro para trás, pessoal, vai matando essas coisas, eles vão dropando energia. Dropa energia, deixa o míssel para o momento mais apropriado aí. Sempre mata essa coisa no meio, cuidado que ele vai soltar um laser. Ó, soltou, sai de perto. Ó, cuidado. Aí. Guarda. Ó lá, cuidado. Guarda. Talvez morra aqui, né pessoal. Não é um jogo bastante difícil aí. Morri. Tem aí mais um pouco de energia, me estrangulou ali no canto. Ó, tá difícil. Muito difícil. Tá, mas o que vale aí é trazer para vocês o jogo aqui no canal, pessoal. Se eu morrer, vocês já sabem que fica o desafio aí para vocês passarem. E daí vocês deixam aí no comentário o que aconteceu com vocês, o que vocês acharam no nível de dificuldade. E aí, vamos lá. Vamos lá. Um pouco daí ele atira, fica o braço, fica até defendendo, é só você controlar aqui. Atira lá. Atira no centro. Estourou a primeira arma. Continua lá. Fica no centro aqui porque ele pode. Atira o míssel, pessoal. Atira o míssel. Controla. A paciência nessa hora aqui é muito importante. Vai atirando no meio. Cuidado com o laser. Aí deixa que ele vai ficando fraco. Aí você passa por ele. Atira. Atira nos olhos ali. Cuidado aí. Se você, ele prendeu você. Você guarda. Volta. De novo. No centro. 46%. Eita. Eita. E agora foi. Então era isso, pessoal. Esse era o vídeo de hoje aqui no canal Sang Road, na playlist do primeiro contato. Tá? Aí esse jogaço. Tá? Fica aí pra vocês curtirem e aproveitarem aí a promoção e pegar o jogo. Tá? Então esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Nos veremos em um próximo vídeo. Valeu! E falou, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.